Tô falando baixo porque tem gente dormindo aqui em casa Tô com essa cara de sono porque são exatamente 6h43 da manhã Então já deixa o seu like nesse vídeo, vamos tentar bater recordes de likes No vídeo de hoje eu vou mostrar mais ou menos como é que é o meu dia a dia durante a semana Então vamo lá A sala tá cheia hoje, hein? Cheio de gente aqui Rapaziada, beleza? Beleza? Acabei de fazer uma das coisas que eu mais odeio fazer na minha vida Redação Vocês conhecem a redação? Redação é mais ou menos um texto gigante que tu faz só pra ganhar nota Então eu tô sendo um menino muito aplicado esse ano nos estudos, hein? Ai, eu quero ir embora daqui Tá Abaixo Mais Vai tirar? O cara pede a expressão da velocidade Rolê de carro Vem, porra Tondou? Ai, tipo Passou o primeiro final de semana E hoje a gente trabalha com ele, eu não tô aqui aqui do Rio Ah, ai A gente tá num lugar muito foda, na moral Caraca, não para de ter estádio aqui dentro, não Não para de ter estádio pra caralho Brota estádio toda hora Estádio Estádio Tem mais estádio Mais estádio Mais estádio Vai dar, vai dar Deu, deu Que não dá o que, rapaz? Caraca, adivinha o que tem lá? É, estádio Mais estádio Boa noite, rapaziada Tudo bom? E aí? Tudo bom? Olha, estou em cima de um cone Estou em cima de um cone E estou em frente de onde vai ser o show da Ariana Grande, hein? Olha só que beleza Espero que não exploda nada hoje Brincadeira O show da Ariana Grande vai ser, sei lá Daqui 10 minutos E você acha que eu vou no show? Não, não vou no show Olha aí, olha aí Vai ser bem aí, ó Bem aí Tem várias fãs, ó Várias fãs da Ariana Grande E bom, rapaziada Estou esperando o Uber Hoje foi uma tarde de reuniões Sobre o projeto secreto Que eu ainda não vou poder falar pra vocês Ah, mas calma Relaxa Fique tranquilo Que daqui a pouquinho Vocês vão descobrir o que é E olha só Vai chegar uma pessoa surpresa aqui em casa Isso é uma outra semana Quem será, hein? Quem será, hein? Galera, eu contratei esse cara aqui Que faz manutenção de computador É muito bom Meu computador está novinho E aí, galera, mano Eu vim aqui para resolver Já está funcionando o notebook aqui Beleza Mas tu arrumou direitinho aí? Arrumei Depois eu passo a notinha Que o teclado nem está funcionando Está tendo que usar o teclado digital Não sei nem o que falar, mano Estou perdendo a paciência já Galera, para quem não sabe Meu computador não funciona O Gabriel está tentando postar negócio No Facebook dele Mó tempão ali Ô, eu demorei três dias só Para entrar no Facebook Rapaziada, é isso O Gabriel Gomes colou aqui no Rio Veio aqui em casa Olha que legal Vamos gravar vídeo Vídeo? É, aguarda lá, hein? Vocês vão ver o Responda Gabriel Que vai sair Mas são o Responda Gabriel A gente vai gravar E eu vou filmar tudo para vocês Backstage Backstage, gravação Tudo legal A gente veio aqui no shopping agora Ele vai ver se tem o livro dele Aqui na livraria É, tem um livro A merda de youtuber Do Gabriel Gomes? Não tem Vixe Que fracasso, hein, Gabriel? Oi? Bacata tá boa Batata tá boa? Caralho, a gente traz o moleque para comer O moleque come a comida da gente, mano Caralho, tá maluco Isso aqui é a minha vida Agora chegou a hora de sarrar nas meninas Embrasa, embrasa, embrasa Embrasa, embrasa O passinho dos maloqueiros Encosta nas minis Sarrar Embrasa, embrasa, embrasa E aí, fazendo o roteiro Responda Gabriel Olha a minha letra Ainda bem que eu sou youtuber Que estragado, hein, mano Tentamos gravar hoje as paradas Não saiu muita coisa, mas Tivemos algumas ideias aí E vamos agora Já sei, vou abrir aqui no face olhando Já, já Pode abrir Bom, rapaziada, como os todos sabem Estamos em junho Mês de festa junina E a gente tá indo exatamente pra uma agora Estou a caráter, como vocês podem ver Caráter de É junina, né O bigode O bigode já tá nascendo já aqui, ó Enfim, hoje a gente veio comer hambúrguer, mano A convite Depois eu vou mostrar pra vocês mais ou menos Qual é o hambúrguer Vocês gostam muito quando eu como hambúrguer Aqui no canal Afinal, eu só como, né, no canal Eu só como hambúrguer Eu só como hambúrguer em inglês Mas enfim, rapaziada, é isso A gente já tá chegando aqui na festa junina agora E daqui a pouco eu volto Chegamos aqui na festa junina agora, ó Tá bombando Olha a bandana A bandana é hoje São poucos que podem usar uma bandana Tirei o olho do meu homem Ele é o olho do meu Meu Deus, meu Deus Oi? Tô de vela Tem um Instagram vegano numa coisa de carne Tem um Instagram vegano? Tenho E tu é dona de uma hambúrgueria Isso faz muito sentido Que inclusive eu vim aqui comendo a hambúrgueria dela E ó, eu vou experimentar e eu vou dizer Irmão, tem até luva no bagulho aqui Porra, genial, namorada Genial Melhor hambúrguer que eu já comi no meu canal Eu já comi muito hambúrguer no meu canal Aí, bom pra caralho Sou eu, sou eu Eu perdi a camisa Eu perdi a camisa Melhor manicure do mundo Que vídeo lindo, hein? Rapaziada, aquele hambúrguer que eu comi no vídeo Eu queria recomendar pra você que mora no Rio de Janeiro E é do Recreio dos Bandeirantes É o Motor Burger, rapaziada Sério, é o melhor hambúrguer que eu já comi aqui no canal Não tô mentindo Melhor hambúrguer do Rio de Janeiro, dou minha palavra Motor Burger Se você for, conheça O endereço tá aqui na descrição do vídeo Vai lá, fala que tu veio pelo de menor Que aí tu consegue dar uma moral pro amigo aqui Então vai lá no Motor Burger Instagram deles também tá aqui na descrição Curta e coma muito, hein? Hum... Então é isso aí, rapaziada O vídeo hoje vai ficando por aqui Yeah! Estrangulos de ver representando sempre geral Se esse vídeo bater 4 mil likes Eu vou fazer um Draw My Life Tá aqui, ó Já tem até ali o quadro O quadro E é isso aí, rapaziada Tamo junto Até o próximo vídeo Huh, I'm not a rapper